Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Simone trouxe uma coisa muito legal para eu poder ensinar para vocês. Vocês já foram ao teatro? Quem já foi ao teatro aí? Deixa eu ver quem já foi. Acho que tem muita gente que já foi ao teatro. E hoje eu vou ensinar para vocês uma atividade muito legal, que é fazer um, ó, quem sabe o que é isso aqui? Uma caixa para a gente fazer um teatro de sombras. E para isso nós vamos precisar fazer um recorte igual esse que a Tia Simone fez aqui, tá bom? Eu estou usando essa caixa porque eu tenho esse aqui em casa. Você vai poder usar o que você tiver, tá bom? Pode ser uma caixa de sapato, uma caixa maior do que essa, menor, o que você tiver. E eu fiz um pintado aqui, né, colori aqui, um detalhe. Você também pode fazer do seu jeito, tá bom? Pintar, encapar, o que você quiser, tá? E para isso nós vamos precisar de uma folha branca, tá? Igual esse aqui que está aqui na minha mão. Vamos precisar de papel preto, tá? Para a gente poder fazer a sombra, para a gente poder brincar no nosso teatro de sombras. E eu também trouxe umas coisinhas a mais aqui, para a gente poder colocar um detalhe no teatro de sombras. Você vai fazer do seu jeito, tá bom? Você vai colocar ou o que a tia Simone está colocando ou vai fazer com o que você tiver, o material que você tiver. E vamos precisar de cola branca. A tia Simone vai usar a cola quente, mas lembre-se, só a mamãe poderá usar, tá bom? Você não pode pegar porque isso pode fazer queimaduras. Combinado? Então vamos lá. Vamos começar. Como eu já fiz, né? O vão aqui, já pintei. E vamos então agora colar. Fazer a colagem, né? Da folha branca por dentro. Peça atenção aí que vocês vão ver como que vai ficar o teatro de sombras. Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos lá. Vou colar a folha branca primeiro, tá? Por dentro. Olha lá. Vai ficar mais ou menos assim, tá bom? Bom, vamos continuar com o nosso processo aqui. Colando, passando o dentinho para colar. E agora vamos para a parte da decoração. Deixa eu virar dela. Um pouco soco. Vamos para a decoração. Vou fazer uma cortina. Tia Simão tinha alguns pedaços, retalhos de PNT. Então vou fazer uma cortina aqui do ladinho, tá bom? Aí você vai decorar do seu jeito, combinado? Não se esqueça do que a Tia Simão está falando. Você não pode usar cola quente. Quem poderá usar cola quente é só a mamãe. Tá? Não esqueça disso. A minha cortina vai ser amarela. Eu gosto muito da cor amarela. Mas você pode usar a cor que você tiver na sua casa. Ou retalho de tecido, tá bom? O que você tiver. Vou colocar um pedaço de TNT com glitter aqui em cima. Para dar um brilho, né? Para o nosso teatro de sombras. Esperem que eu vou mostrar já, já. Vou dar uma amarradinha aqui de lado na cortina, né? Tem alguns fitilhos. Ou fita de setinho. O que a mamãe tiver aí na sua casa, vocês podem usar. Combinado? Vou amarrar aqui curtinho, né? Do ladinho. Agora a outra. Com retalho colorido também fica muito lindo. Tá, gente? Aí você vai fazer o detalhe que você quiser. Então, assim. Vou fazer o detalhe que você pode fazer o detalhe que eu vou fazer. Vou consertar o nó. Vamos virar o dentinho. Agora Olha aqui Nosso teatro de sombra O seu vai ficar mais ou menos Igual esse aqui da tia Simone Combinado? Depois que você tiver que ver o detalhe Vai ficar assim Agora Nós vamos para a parte principal Que vai ser O detalhe Importante que tem lá No teatro de sombra Vocês vão fazer as figuras Do que vocês quiserem E aí nós vamos usar Palito de picolé Para colar A tia Simone fez um desenho aqui De uma borboleta Vou cortar uma borboleta aqui Não se esqueçam Lá no kit Que vocês vão estar Recebendo Vai ter todo esse material Tá bom? Para você estar confeccionando As suas Atividades Como a tia Simone está explicando Já agora Então vamos lá Vou colar A borboleta Tá bom? No palito Deixa eu colocar aqui De lado Aí vai ficar Assim Tá? Já tenho outras imagens Aqui Cortada Tá bom? Vou só colar o palito E a vaquinha O nosso teatro de sombra Vai ficar Assim Vocês estão enxergando? Talvez vocês não estejam enxergando Porque está de dia Mas só colocar uma lanterna aqui Aí vocês vão enxergar direitinho Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Da nossa atividade Olha para vocês verem agora Com a lanterna Quem sabe que bichinho é esse aqui? Que animalzinho é esse? Um cavalo Olha o outro aqui Que legal A vaca Olha aqui A borboleta E assim Você poderá montar Um teatro de sombra Com o que você quiser Tá bom? Beijos para vocês Até a próxima